Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager Pessoal, como vocês lembram, estamos aqui na quarta colocação, finalmente entramos no grupo seleto aí dos cinco clubes Que estão ali classificados para alguma coisa que eu não sei bem o que é Enfim, vamos lá, temos aqui novidades no Chile, vamos apagar, coletiva de pressa Antes era aquela motivada básica no nosso Braga, novidades na Espanha também não me interessa A gente caiu para quinto porque tinha jogos atrasados, provavelmente de algum time E a gente foi para quinto colocado, então vamos lá, antes de mais nada, dá uma olhada aqui no calendário Temos aqui duas partidas da Liga na mesma semana e depois temos um mata-mata Essas três partidas serão jogadas nesse vídeo Então se você curte o modo Carreira, já clica no like aí, vamos lá, vamos embora Não esqueça de acessar aqui os links na descrição FIFA Sagas, minhas redes sociais E é isso aí, valeu, vamos lá, vamos para o jogo O time está bem, a zaga é um pouquinho abalada ali, mas vamos lá, não tem o que mudar não Tchavan Rafa tem espaço, bolão Ricardo Oliveira segura na parede Tocou bonito lá em cima Gabriel faz a fita ainda ele Puxa para a canhota, Gabriel bateu na trave Gabriel puxou bonito, tocou Danilo, devolve no Gabriel, nas costas, mas vai dar certo ainda Goleirão Bora O que? Ah, o que? Ô juizão, aí você compromete o jogo, meu amigo O que foi? É o tipo de pênalti que eu já sofri e o juiz nunca marcou Só marca para CPU, é da hora assim Vamos lá Vamos lá, Matheus, vamos lá Pé da trave, caixa Fala sério, um jogo que a gente está massacrando os caras, mano Caiu do céu esse pênalti, velho Vamos, Ricardo, vamos Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo, vamos, mano Bora, velho, pega essa bola aí, para de chamar os caras Pega a bola, mano Para de chamar os caras, pega a bola e vambora O cara não vai pegar a bola Meu Deus, mano, está foda, cara É impressionante como não tem falta para a gente, cara É inacreditável Não tem falta, velho Olha isso, a gente fez seis faltas e não sofreu nenhuma, cara É inacreditável, não tem falta para a gente Não tem Impressionante Olha só, vamos treinar aqui os caras da base Vou carregar a última sessão e vamos simular Vamos ver se os caras melhoram aí, né Temos uma boa base, jogadores interessantes Olha só, quem aproveitou mais foi o Aldair, né O Abreu também foi razoável Só o Meirelles ali que não foi bem no treinamento Temos duas notícias, coisas da Holanda Traorê está agradecendo aí os jogos, né Está titular no time Certo, vamos avançar Temos aqui uma coletiva de impressa Precisa motivar esse time aí, mano Está foda Estamos tomando gol todo jogo Isso não pode acontecer, cara Não pode acontecer isso Todo jogo tomar gol não é normal, mano Bom, vamos lá Dei uma mexida aqui no elenco Mudei a estratégia com o Ricardo Oliveira ali, né Ele estava mais preso no meio Agora ele vai se movimentar um pouco mais Talvez isso ajude Então vamos lá Time titular A gente está na mesma semana ainda, né Vai ter um descanso bom para a próxima partida A última partida do vídeo aqui Então vamos lá, é isso mesmo Vamos lá, Ricardo Oliveira partiu Soltou uma bomba Sobrou dentro da área Bateu para o gol Acho que é outra orelha ali Ah, mano, tem que fazer isso aí, velho Volta para ajudar Mas não conseguiu fechar o chute Ah, mano do céu Todo jogo tomando gol Isso não pode, mano Vamos botar velocidade, vamos Gabriel, passou bonito Bora, Gabriel Para cima deles O Alessandro é um animal Por que que fecha errado assim? Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Vamos, Gabriel Está lá, mano Uns gols estranhos, velho O que o Alessandro veio tão perto, cara? Olha que o Gabriel fez a jogada Era só o Alessandro vir por dentro Para receber o passe Não, o cara vai em cima do jogador Não sei para que Quase que a gente não faz o gol Levou sorte para cacete de sobrar Ricardo, boa bola Ricardo, boa bola Douglas, vamos Vamos, vamos, filhão Arraçam Calma Calma Gabriel Jesus bateu O goleiro catou Ah, meu Deus do céu Fala sério, mano Fala sério, mano Que partida nojenta, velho Que partida horrível De novo Nossa, velho Jogo picotado por falta Os caras amarrando Tá, tá, beleza Bom, vamos lá Temos aqui a coletiva de imprensa Mas não sei mais o que falar Para esse time aqui Já motivei 500 vezes Não vejo diferença nenhuma Absolutamente Pelo menos esse campeonato A gente está bem É um mata-mata Se perder também já era Contusão no treino Isso que é estar bem Sete dias e fora Beleza, beleza Gabriel Jesus Temos aqui no relatório Nossa base Bastante cara aqui Vamos apagar O goleiro encheu no meu saco Faz uns 20 anos Que quer sair do time Olha só Taça de Portugal Antes de estar em que fase? Semifinal, né? Semifinal, exatamente Um jogo só, certamente Então vamos lá Vamos ter que tirar o Gabriel Jesus daqui, né? Tá no banco sub-overal agora Tá conseguindo desenvolver nada No jogo como a maioria dos caras não está Colocar o fonte aqui Estão soltando bomba aqui Não sei por que raios de motivo Pertão de onde eu moro Estão soltando bombas Rojões Do nada Ah, time bem cansado Então vamos modificar isso aqui Boa girada Toca no meio Traorê Girou bem o Traorê Arrumou Bateu pro gol 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 É do Braga Traorê Foi pra cima Encarou Girou pra cá Pra lá Não deu certo Fez a fita E soltou a bomba O goleirão Expamou pra dentro Isso aí tem que forçar a jogada Não tem muito lance Vamos forçar Isso é louco Goleiro horroroso 76 de overall Agora o Traorê Ele subiu Rafa Vira bem a jogada Vamos lá Traorê Vamos lá Traorê Vamos lá Traorê Pra fechar o jogo Nossa Vamos lá Adalessandro Vamos lá Adalessandro Partiu Perna canhoto O goleiro Deu um tapinha Na bola Adalessandro Que acabou De entrar no jogo Ela não foi muito no canto Ela foi no meio Quase Sai de trás Da barreira Caramba Não Vamos lá, D'Alessandro, atraso, cara atrás da barreira, quase que atrapalha, mano, tirei demais, boa, boa bola, Ricardo Oliveira, tirando o corpo, Traorê, vamos Traorê, vamos Traorê, vamos, tá aí, final de jogo, 1x0 na raça, estamos na final, mano, a gente vai chegando aí aos trancos e barrancos, placar magro, melhor do campo Matheus, salvando como sempre, Traorê teve uma outra chance, eu bati de uma forma que eu achei que seria a correta, perdi um confeito lá, mas tá lá, 1x0, olha só, temos duas notícias, coletivo de imprensa, acho que merece um elogio o time agora, conseguiu ganhar, na Copa a gente tá bem, mano, o problema maior é a liga, Vuccevic quer falar de salários, vamos ver isso aí, antes de qualquer coisa puxar aqui, ó, tamo com grana, mano, tamo com grana, velho, puxar aqui pra salários, só vamos ver o que ele quer, ah, tem o Potker também aqui pra renovar, não sei por que motivo ele não quis, eu não lembro, mas enfim, vamos aqui colocar um jogador para elenco, vai, Chumaceiro, da Alessandro também a gente não renovou ainda, eu achei que já tinha renovado, mano, ficar de olho nisso aí, fundamental no time, quem quer falar de salário é o Vuccevic, tá, ele aqui, ó, o cara quer dobrar o salário, velho, isso é louco, mano, vamos colocar aqui importante no time, vamos fazer um treinamento aqui e a gente encerra o vídeo, vamos lá, vamos treinar essa galera aqui, ó, galerinha da base, né, vamos treinar os caras, olha só que beleza, né, nem foi tão beleza assim, F, F, C, D, não aproveitaram tão bem o treino agora, deixa eu só ver aqui o calendário, a gente vai pegar o Benfica, como vocês viram ali, que é o líder do campeonato, né, nada mudou, temos as misturas internacionais aqui, que não me interessa fazer, não estamos na final nada, tem jogo de volta, tem jogo de volta, não tem, não tem final ainda, tem jogo de volta, que merda, comemoramos cedo demais, mas enfim, a gente vai tentar passar de qualquer jeito, a vantagem é nossa de 1x0, olha só, aqui na liga, o Sporting passou, na verdade, já o Benfica, velho, olha, 53 pontos, o Benfica tá em segundo e o Porto ali, a gente vai chegando com uma quarta potência, só que tem o Rio Ave ainda no meio, a gente se vacilar vai cair fora desse 5 aí, porque o Estoril tá colando também, olha só, 9 derrotas é muita coisa, mano. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele likezinho aí pra apoiar a série, não esquece de acompanhar aqui embaixo, redes sociais, Fifa Sagas, às 7 da noite, sempre de segunda a quarta live lá no Hitbox, é isso aí, é nóis, valeu, fui!